Vamos apresentar para vocês agora mais um interruptor, um dispositivo que é muito usado hoje nas casas, nos apartamentos e tudo mais. É esse aqui, vamos ver. Vamos ver no papelzinho dele aqui. Ele está aqui escrito assim. Você vai comprar e pedir assim. Pulsador, campainha. Pulsador, campainha. Está vendo? Então ele vem ali, ó. Pulsador, campainha. Vamos ver ele. Tirar ele aqui do saquinho. Vamos tirar ele do saquinho. Olha. Tirando ele do saquinho. Olha aqui. Olha aqui, olha. Tem uma campainhazinha aqui, olha. Você faz assim. Muita gente, né? A gente já, quando criança apertou isso aqui, saia correndo, né? Eita, como era bom isso aí. Mas como é que a gente examina ele com um multímetro? Então vamos fazer o seguinte. Vamos ligar aqui o multímetro. O minipa aqui. Colocamos em continuidade. Ele tem o bip sonoro, olha. Ele tem o bip sonoro ali. E aí, precisamos tocar nos terminais dele. Vamos ver como é que está. Se ele está aberto ou fechado dessa forma. Vamos ver. Olha, ele não deu bip. Ele está aberto. No teste, está dando aquele OL ali como sistema aberto. Vamos, vamos, vou precisar então colocar os dois aqui. Certo? E apertar para ver. Olha, ele indicou 000 e também apresentou o bip. Confere, pessoal. Vamos ver novamente. É isso? Então, qual a conclusão que a gente chega a fazer novamente, porque pode estar com mau contato. Vamos ver. Pronto. Então, realmente, esse, essa campainha aqui, né? O dispositivo que aciona a campainha, o pulsador de campainha, ele está normal. Ele está bom. Sempre lembrando de colocar aqui a fase no meio e aqui a sequência da fase, né? Que vai, que será o retorno, né? O fio de retorno. Então, a fase entra no meio, aqui o retorno, onde esse retorno vai alimentar a carga. Correto? O neutro não passa no interruptor. Correto? Obrigado. Aqui, escola técnica layout no Recife. Aqui, as aulas são para se arrombar. Está bom. Está bom. Aqui, como você já está aqui... ... sheba... .... ... ... ...